Olá amigos, você sabe transformar PDF em Word? PDF em PNG? Excel em PDF? Hoje faremos isso tudo no canal. Uma coisa que para muito é simples, para outros é muito complicado. Muitas vezes você para de frente com o PDF e não sabe para onde ir. Mais uma vez estou trazendo para vocês um programa gratuito. Vamos transformar tudo isso que eu falei. Por diversas vezes, eu mesmo antigamente parava de frente com o PDF e não sabia o que fazer. Como é que eu vou modificar isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Botava print, tirava foto, tentava transformar no Word, rabiscava, um monte de coisa. Agora não, com esse programa conversor, um programa gratuito e muito simples, rapidamente a gente conversa qualquer PDF em qualquer outro programa e qualquer outro programa em PDF, podendo assim corrigir e criar novos documentos. Então vamos ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar com um programa chamado conversordespdf.com. Vamos acionar aqui que nós não somos um robô para poder utilizar esse programa. Muitas vezes a gente para de frente com um PDF e não consegue fazer nada com ele. Por isso esse programa hoje. Vai precisar usar a extensão do Google Chrome. É só ir autorizando. Eu por diversas vezes tive dificuldade como editar PDF. Agora não, esse é simples. Vocês vão ver como é simples esse programa. É só ir dando adicionar a extensão e concordando até ele abrir o programa novamente. Eu descobri esse programa faz uns 4 meses que eu venho utilizando ele. Nunca dá problema. Excelente, é um programa online, né? Bom, parabéns. Já tudo ok. Vamos continuar. Permitir os cookies. E vamos começar a trabalhar com ele. Vocês vão ver como é fácil. Conversou de PDF grátis e seguro. Para de procurar um site ou software para converter um arquivo PDF ou PDF em outro formato. Vamos começar com um Word para PDF. Pergunta que tipo de arquivo você deseja converter. Vamos começar convertendo um documento em um Word para PDF. Clique em escolha o arquivo. Vá nos seus arquivos e busque um documento em um Word. Vou pegar esse aqui, Instagram, abrir e ele vai automaticamente já transformando o seu Word em PDF. Ele já transformou. Agora vamos clicar aqui embaixo o seu arquivo aqui e aqui no canto ele vai estar fazendo o download. Vamos abrir e aí está o documento. Instagram parte 1, parte 2 e assim vai. São 10 páginas que ele baixou nessa rapidez total. Ou seja, eu peguei o meu Word e transformei ele em um documento PDF. Agora nós vamos pegar um Excel e fazer o mesmo processo. Agora vamos fazer com o Excel. Sim, eu vou fazer com todos eles. É, os meus vídeos são assim. São bem detalhados. Eu vou fazendo passo a passo. Você que está me acompanhando sabe disso. Inclusive, se você estiver me acompanhando e não estiver inscrito no canal, não deixe de se inscrever não, hein? Faça o favor. E se possível, ative o sino também. Porque aí, sempre que eu tiver vídeo, você será notificado. Vamos continuando. Eu faço a parte teórica, mas eu gosto muito de trabalhar com a prática. Vou fazer com o Word, vou fazer com o Excel, vou fazer com o PowerPoint. Eu já escolhi o arquivo do Excel e do mesmo modo que o Word funcionou, vai funcionar com o Excel. É só mandar converter para o PDF. Bom, já está pronto. Vamos baixar o arquivo. E agora vamos de JPG para PDF. Mesma coisa, mesmo processo. O processo é sempre o mesmo, mas eu estou fazendo como eu falei. Eu faço tudo na prática. Vamos pegar uma figura aqui, JPG é minha, esse camarão é JPG. Pegar aqui, clica nele, processo mesmo, abrir. E aí ele vai convertendo. Como eu falei, aqui embaixo, para cada um, ele vem dizendo para que serve o programa, como é feito, quais as vantagens. Aqui no JPG ele diz que não perde a qualidade, em hipótese nenhuma, das cores, das fotos. Aí está realmente a foto. Vê que não perde. Vamos agora inverter. Vamos fazer o PDF agora para o Word. É o mesmo processo, só que agora nós vamos pegar em PDF e vamos transformar em um Word. A vantagem, podemos então editar o PDF. A dificuldade nossa é como editar PDF. Você transforma ele em um Word, edita tudo o que você quer, coloca suas observações, coloca a foto, retira, trechos, isso tudo. Porque aí você pode, depois que estiver pronto no Word, você transformar novamente o Word em PDF. E aí você fica com o seu arquivo em PDF já refeito. E aqui vai as considerações embaixo de novo. Você quer saber como transformar PDF em um Word. Aí embaixo que é sempre diferente, se não é preciso editar o texto de um PDF, é o que eu acabei de falar. Você tem que levar ele para o Word e depois trazer do Word novamente para o PDF. Baixou, mesmo de sempre, clica no baixar, o download no canto. Aí está ele aberto no Word. E aqui você escolhe alguma coisa que você queira editar. Eu vou tirar aqui, eu vou tirar o book do Facebook, por exemplo, aqui. Vou deixar onde o próprio fez. Você tira, acabou. Então pode fazer o que quiser. E aí quando você fechar o Word, ele naturalmente vai perguntar se ele quer salvar. Você diz que sim. Porque se você está modificando é porque você queria um novo documento. Enfim, salvou. Beleza. Já está no nome dos seus arquivos. Aí quer transformar ele em PDF de novo? É só pegar o Word para transformar em PDF. Então agora nós vamos ver aqui. Vamos fazer um PNG agora. Pegar um PDF para PNG. Preciso explicar, o processo é o mesmo. Escolhe arquivo e traz ele para o programa. O programa faz isso. Vamos pegar aqui. Vou pegar um arquivo meu zipado. É, eu vou pegar um arquivo que tem 10 ou 15 PDFs aqui como se fosse uma apostila. Ele diz que eu posso pegar um arquivo completo. Então não tem problema. E eu vou transformar em PNG e você vai ver o que vai acontecer. Ele vai separar os 10. Vai abrir um PNG para cada. Para cada PDF. Interessante isso. E aí você pode usar depois, colocando com a seta, como se fosse uma aula também, né? Tudo no fundo acaba sendo uma aula, facilitando esse estilo das aulas. Ele continua realizando aqui embaixo que é ideal para gerenciar a transparência. E a paleta de cores de uma imagem no formato PMG. Frequentemente recomendado para entregar recursos visuais na web. Aí, como eu falei, ele abriu os 10 separados. Aí a gente coloca e vai com a seta do lado, só passando. Viu? Rápido. Rápido. Ele faz tudo muito rápido. Agora, antes de ver o PowerPoint, vamos ver outras coisas aqui. Comprimir PDF. O PDF é no tamanho certo da folha, 4, né? Aí quando a gente comprime ele, a gente diminui o tamanho. Vão ter várias alternativas para comprimir. E tem a compressão básica, que é alta qualidade e tamanho de arquivo médio. Essa daí. Compressão forte, qualidade média e tamanho de arquivo pequeno. E escolho uma pré-definição. Aqui é padrão, mínimo, né? Padrão, e-book, impressora e pré-impressão. Então ali vai dizendo o que é alta e baixa qualidade. Vamos no básico mesmo para a gente fazer. E aqui vai dizendo embaixo também. Deseja comprimir ao máximo o PDF. Essas coisas todas que tem. Baixar o PDF comprimido. É a mesma coisa, a mesma função. Ele vai estar aqui do lado, daqui a pouco ele vai ficar pronto. E você reduz, está dizendo que você reduz o tamanho de arquivos, tá? Não, está dizendo exatamente isso. Que reduz o tamanho dos arquivos do PDF. Para ele ficar mais leve. Baixei uma página só. Está vendo? Ficou as laterais sobrando. Ou seja, ele está em um tamanho menor do que o PDF tradicional. Agora nós vamos juntar PDFs. Que é o combinar PDF. Estar ou combinar. Em cima está juntado, embaixo está combinar. Você pode pegar de dois em diante. Eu vou pegar dois. Porque a gente pode pegar vários. Mas como é o exemplo para ser mais rápido, eu vou pegar dois só. E aqui você pode combinar PDF ou voltar para adicionar mais arquivos e PDF. Ou seja, ele vai pegar dois PDFs. Um em cada folha. E vai unir num documento só. Está dizendo. Aqui embaixo está dizendo. Você pode combinar seus arquivos com PDF com apenas um clique. Sem limite de número de arquivos. Ou seja, pode deitar e rolar para juntar o PDF todo em um só. Fazer um documento só. Em vez de eles ficarem espalhados. Aí está. Eu abri dois, né? Vamos lá. Instagram de marketing. Área de recursos. E o outro já está embaixo. Melhores momentos para postar no Instagram. O de cima é de hashtag. E o de baixo é os melhores momentos para postar no Instagram. Agora nós temos várias opções ainda. Então vamos fazer um PDF e PowerPoint. Eu não fiz o PowerPoint para PDF. Vamos fazer o PDF e PowerPoint. Pegar logo um livro. Já que é para converter, a gente converte logo um monte, né? Porque é rápido. É um livro de churrasco. Quando é para o PowerPoint, é bem mais rápido e engraçado. Transforme facilmente seus PDFs e apresentação de PowerPoint com a nossa ferramenta de conversão. Para fazer isso, basta clicar e escolher o arquivo acima. Organizamos suas informações de PDF para um arquivo de PowerPoint. E você pode baixá-lo com segurança no seu computador. Nossa conversão para PowerPoint é online e totalmente gratuito, como um todo, né? Você pode enviar quantos documentos quiser e converter no PowerPoint. Qualquer que seja a versão do MicroOffice. Sempre mantemos a qualidade dos documentos. Realmente, ele não perde a qualidade. Ah, já está 99%. Bom, já acabou. Agora é baixar, esperar o download e vamos ver como é que ficou. Abrir o PowerPoint. Aí, livro de receita de churrasco. Esse livro é ótimo para quem gosta de churrasco. Eu tenho um compadre que acredite se quiser, dentro do carro dele já tem um kit churrasco. Ele para o carro, onde ele parar, ele tem como fazer churrasco, meu compadre Adriano. Tem tudo, tudo. Churrasqueira, carvão, faca, garfo, tudo. E com isso fizemos esse vídeo rápido, mas conseguimos ver tudo o que esse programa nos proporciona. Convertor de PDF.com. Excelente. Então, não tem mais problema se deparar com um PDF de frente e não saber o que fazer. Tem todas as opções aí para você, hoje, lidar com o PDF da maneira mais simples possível. Foi o vídeo mais curto que eu fiz até hoje, mas acho que todo mundo conseguiu aprender a transformar o PDF em outros programas e outros programas em PDF. É assim, é curto, mas foi detalhado e bem explicado. O que importa é o que nós aprendemos. E você que está comigo até agora e gostou do vídeo, dê um like. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e obrigado! Tchau, tchau!